A apresentadora Xuxa Meneghel, em depoimento ao Fantástico de ontem, declarou ter sofrido abuso sexual até os 13 anos de idade. Ela nunca havia falado sobre o assunto publicamente. Até os meus 13 anos de idade, foi a última vez. Pelo fato de eu ser muito grande, eu chamar atenção, eu fui abusada. Então, eu sei o que é, o que uma criança sente, sabe? A gente sente vergonha, a gente não quer falar sobre isso. A gente acha que a gente é culpada. A gente acha que... Eu sempre achei que eu estava fazendo alguma coisa, ou era a minha roupa, ou era o que eu fazia que chamava atenção, porque não foi uma pessoa, foram algumas pessoas que fizeram isso. E em situações diferentes, em momentos diferentes da minha vida. Então, ao invés de eu falar para as pessoas, eu tinha vergonha, me calava, me sentia mal, me sentia suja, me sentia errada, me sentia... E se eu não tivesse uma mãe, se eu não tivesse o amor da minha mãe, eu teria ido embora, porque há um medo de você viver, ter aquelas sensações de novo, passar por tudo isso, é muito grande. Só que eu não falei para a minha mãe. Eu não tinha essa coragem de falar. E que a maioria das crianças e os adolescentes passam por isso e não falam. Se você quer denunciar um caso de abuso sexual contra crianças, diz que sim. É o único telefone nacional para receber denúncias de abuso e exploração sexual infantil. A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone fixo ou celular, de qualquer parte do país.